Mas se ambos significam esperar, qual é a diferença entre um e outro? A palavra, aspeta, é o verbo aspetare. Espera é o verbo esperare. Ambos significam em português esperar, aspetare e também esperare. Qual é a diferença entre um e outro? Aspetare significa esperar no tempo, certo? Eu marquei um horário, eu estou esperando que você chegue aqui. Nesse sentido, esperando, dedicando tempo para aguardar algo que vai acontecer. Já o verbo esperare, quando eu espero algo com esperança que essa coisa aconteça. Tchau!